Peraí, peraí. Filmes que se projetaram no cinema brasileiro e também em outros continentes. O que é isso, companheiro e central do Brasil, são alguns deles. Esse aí quer ser motorista de caminhão, quando crescer. O prêmio Kikito de Cristal é concedido aos grandes nomes do cinema brasileiro. E o extenso e consagrado currículo do ator Otton Bastos não foge à regra. 75 trabalhos entre longas metragens, curtas metragens e narração é merecedor desta homenagem. Olha, eu só posso dizer que é um orgulho receber esse prêmio. É da maior importância um ator, um ator, não é o ator, o fulano, não é individualmente. A importância é o ator, a profissão ator, é receber esse prêmio. Se entrega, Corisco! Eu não me entrega, Corisco! Eu não me entrega, eu me entrega ao Terente, não me entrega só na morte do Parabén. Se entrega, Corisco! Eu não me entrega, Corisco! O que é isso?